Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Para que você possa ter um melhor aproveitamento, eu sugiro que você utilize fones de ouvido. Esta videoaula é uma continuação de várias outras, cujo objetivo é estar ensinando a vocês como construir páginas para a internet utilizando a linguagem de marcação HTML, o 4.01 Strict, e as folhas de estilo encadeadas. Bom, nós estamos exatamente na sexta videoaula, cujo objetivo é estar ensinando para vocês este conceito, herança em CSS. Além desta videoaula, ou melhor dizendo, nesta videoaula, além deste conceito, vocês irão aprender também os seguintes conceitos. Agrupamento de seletores em CSS, seletores contextuais, estilos localizados em arquivos externos, e vocês vão aprender também como criar caixas em CSS. Ok? Bom, eu serei o professor de vocês nesta videoaula, meu nome é Wilton de Paula Filho, eu sou formado em ciência da computação e atualmente sou professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Se você tiver interesse por outros materiais relacionados à programação para web, interface, e assim sucessivamente, vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail, ou acessar diretamente os materiais através do seguinte endereço, www.wiltonfilho.com. Bom, vamos começar esta videoaula então? O primeiro slide aqui contém a seguinte informação. Nós vamos conhecer agora um pouquinho sobre este conceito. Como trabalhar com herança e como compreender herança em CSS. Bom, de acordo com o dicionário, herança é aquilo que se recebe por testamento ou sucessão. Muito bem. Em CSS, como esta afirmação pode ser compreendida e implementada? Então, nós vamos começar por algumas afirmações. Em CSS, nós podemos compreender a herança da seguinte forma. Elementos dentro de outros, ou seja, tags dentro de outras, são capazes de herdar as propriedades dos ancestrais, ou de seu ancestral. Propriedades do pai não sobrepõem propriedades idênticas no filho, mas sim acrescentam outras novas. Isso significa o seguinte, vamos ver através de um exemplo aqui. Eu já tenho uma página nova, vou retirar isso aqui, vou salvar essa página. Vamos escolher aqui, pode ser aqui mesmo, página 03.html. O que nós temos aqui é exatamente o seguinte, vou criar aqui para vocês um parágrafo. E neste parágrafo nós vamos ter, por exemplo, um strong. E aqui eu vou colocar o Wilton Filho. E dentro desse strong, vou colocar o Web Design. Muito bem. Eu vou salvar isso aqui, e vou visualizar isso no navegador. E a gente vai ver o seguinte, que este é um parágrafo contendo o texto Wilton Filho e também o texto Web Design. Ok? Se nós viermos aqui agora, criarmos style, type, este exemplo, vamos criar uma regra para a tag IP, e vamos dizer que a cor de fundo, background, color, é cinza. O que nós temos aqui? Estou falando que o parágrafo tem a cor de fundo cinza. Como o strong, que é uma tag que configura o texto para negrito, isso significa o seguinte, como strong está dentro da tag IP, strong também vai herdar quem? Essa propriedade que foi definida para P. Vamos ver? F5. Aí está. Então, toda propriedade que eu definir para o pai vai ser herdada pelo seu filho. Ok? Então, elementos dentro de outros, então, strong dentro de P, no nosso exemplo, é capaz de herdar as propriedades do ancestral, do seu pai, que é o P. Agora, propriedades do pai não sobrepõem propriedades idênticas no filho, mas sim acrescentam outras novas. Isso significa o seguinte, se eu tiver aqui uma regra cujo seletor é o strong, e se eu fizer isso aqui, background, color, yellow, isso nos diz o seguinte, tudo que tiver dentro do P vai ser cinza, a cor de fundo. Mas, se eu tiver uma regra para essa tag interna, no caso strong, cuja propriedade é idêntica ao pai, porém com valores diferentes, isso significa, neste caso, que a propriedade da tag mais interna vai sobrescrever a propriedade idêntica de seu pai. Neste caso aqui, tudo que tiver dentro do P, olha só, vou colocar um BR aqui, por exemplo, sistemas para internet. Neste exemplo, nós temos o Wilton Filho e sistemas para internet, com a cor cinza, porque está dentro de P. E o strong, além de deixar o texto em negrito, o strong vai deixar a cor de fundo daquele texto na cor amarela. Vamos ver, vamos salvar, ir no navegador e atualizar essa página. Agora sim, nós temos o webdesign apenas na cor amarela e o restante ficou em cinza. Então, isso aqui é exatamente o que está escrito nesta afirmação. Propriedades do pai, o P, não vai sobrepor propriedades, no caso background, color, de seu filho. Isso significa que o filho vai ter sempre prioridade sobre o seu pai. E aqui nós temos um exemplo, parecido com este que nós acabamos de fazer. Imagina a seguinte página, nós temos dentro do body, um P, A, strong, B, strong e C. Isso significa que somente o B está como strong, enquanto que o A e o C estão dentro da tag P. Opa, e aqui ainda tem um erro aqui, que faltou fechar a tag P aqui. Está joia? Então, vamos ver. O P, color blue, significa que o azul vai ser aplicado ao A, vai ser aplicado ao B e vai ser aplicado ao C. Só que, por um pouco tempo, por pouco tempo, porque depois eu tenho aqui, strong, text decoration, underline, significa que somente o que estiver dentro de strong vai ficar o quê? Sublinhado. E além disso, o que estiver dentro de strong vai receber a cor vermelho. Então, tudo que estiver dentro do P vai ficar azul. Então, nós temos o A azul, o B ficou azul e o C ficou azul. Só que o B ficou azul por pouco tempo, porque quando essa tag ou essa regra aqui foi adicionada ao código, text decoration, underline, ele colocou somente, por causa do strong, o B está dentro do strong, ficou sublinhado e a sua cor ficou em vermelho. Então, isso é um exemplo de herança em CSS. Está ok? Muito bem. Uma forma muito simples de nós compreendermos herança em CSS é compreendermos que uma página HTML pode ser desenhada como uma árvore. Olha que interessante. Uma página HTML nada mais é composta do que uma tag head e uma tag body. Dentro da tag head, nós temos um título. Dentro da tag body, nós temos aqui, neste caso, uma tag h1 e uma tag p. Dentro dessa tag p, nós temos uma imagem e um link. Como ficaria o código fonte, por exemplo, desta estrutura que nós vemos aqui neste slide? Muito simples. Nós poderíamos fazer o seguinte. Nós temos aqui, seguindo aqui, arquivo novo. Então, eu vou colocar aqui nenhum. Ok. Vamos criar este arquivo. Vamos apagar tudo isso. Está jóia? E vamos fazer o seguinte. Aqui está dizendo que a minha página começa com HTML. Então, HTML, naturalmente, eu tenho que fechá-lo. Depois, eu tenho um head e tenho um body. Então, eu tenho um head e tenho um body. Olha que bacana. Ok? E aí, nós temos o seguinte. Dentro do head, nós temos um title. Title. Já vamos finalizar o title. Dentro do body, eu tenho um h1 na sequência da esquerda para a direita. Primeiro, um h1. Então, nós temos aqui h1. Já vou finalizá-lo. E além do h1, eu tenho um p. Dentro do p, eu tenho agora uma imagem. Olha que interessante. Eu tenho uma imagem. E eu tenho um... Uma tag para inserção de link. Pronto. Essa árvore aqui é representada no código fonte desta forma. Ok? Isso nos ajuda a compreender um pouco da herança. Vamos ver como é que a gente pode visualizar isso através de um exemplo que eu bolei aqui para vocês. Ok? Então, eu tenho aqui uma página HTML que só tem o body. E nessa página aqui não foi nem colocado o head. Muito menos o title. Então, eu tenho o corpo de uma página. Que lá dentro eu tenho uma tag h1. Eu tenho um p. Eu tenho um h2. Eu tenho um p. Um h2. E um block quote. O primeiro p, dentro dele eu tenho um link. O primeiro h2, eu tenho um em. Que é uma tag para colocar o texto em itálico. O segundo parágrafo, eu tenho um link. Que esse link dentro dele, por sua vez, tem alguma coisa em itálico. E além desse link, dentro desse parágrafo eu tenho uma imagem. O block quote tem dois parágrafos. Sendo que cada um deles tem uma tag dentro do próprio parágrafo. Alguma coisa em itálico e um link lá. A pergunta agora é a seguinte. Quais elementos desta árvore aqui herdarão a cor verde do elemento body? Olha só. O elemento body, nós criamos aqui uma regra em CSS para ele. Dizendo o seguinte. Que o body color é a propriedade que define a cor do texto. Então, tudo dentro do body vai ter a cor do texto green. Só que tem o seguinte. Ele fala o seguinte. Utiliza a regra CSS ao lado para responder essa questão. Só que aqui eu tenho uma tag p que define a cor do texto black. Então, a body vai aplicar color green nesse elemento? Sim. Porque como ele está dentro da tag body, ele vai herdar esse h1 a cor verde do body. Esse p aqui, ele herda o verde por um pouco tempo. Porque eu tenho uma regra para o p aqui que define color black. Então, se aqui eu tenho cor preto, todos os filhos de p, então, passam a ter a cor preto. Então, até agora, o único verde para a gente é esse h1. Então, agora, eu tenho aqui o color green sendo aplicado ao h2. E todos os seus filhos também vão receber a cor verde. Este paráforo, nós já falamos que ele vai ter a cor preto. Então, todos os seus filhos vão ter a cor preto. E nesse caso aqui, a imagem não recebe cor preto. Porque color é utilizado para definição de cor de texto. O h2 vai ter a cor verde. O block coat vai ter a cor verde. E esses parágrafos aqui, a partir desse parágrafo, tudo para baixo, vai ter a cor preto. Então, o verde, vamos ver quem seria o verde? O verde seria o h1, o h2, o itálico, que vai herdar de h2. Nós temos o outro h2 e nós temos aqui um block coat. Tá bom? Isso para poder justificar a herança em CSS para vocês. Ok? Muito bem. Vamos agora ver algumas características específicas sobre herança. Como é que a gente faz para poder ignorar a herança de alguma coisa? Muito bem. Numa videoaula anterior, eu havia proposto esse exercício aqui para vocês. Criar uma nova regra, onde todos os seletores, h1, h2, h6, todos, inclusive o strong, tivessem as seguintes configurações. Espaçamento entre linha, duplo, por exemplo. Vamos fazer aqui, pegando esse exemplo que eu já tinha. Vamos criar aqui, então, style, type, text, barra, CSS, e agora isso aqui. Vamos apagar isso aqui e vamos fazer o seguinte. Aqui nós temos h1, h2, h3, h1, opa, h1, h2 e assim sucessivamente. Todos esses elementos devem possuir a seguinte configuração. Espaçamento entre linhas. Então, line, 8, 2. E o tipo de fonte, fonte, family, fonte, family, dois pontos, aqui é sans, serif. Muito bem. E nós comentamos o seguinte, que eu queria que todas as tags da minha página tivessem exatamente essa configuração. Como é que eu faço isso? Trocando aqui, eu não vou colocar o nome de todas as tags. h3, h4, h5, p, br, strong, não. O que eu posso fazer é digitar aqui, body, ou colocar simplesmente o asterisco. Ok? Então, está lá. A solução era body. Ok? Muito bem. Agora, a questão é a seguinte. E se houvesse apenas o elemento itálico com a fonte arial? O que nós deveríamos fazer? Muito bem. Olha só. Aqui, se eu implementasse aqui assim, qualquer h1 que eu colocasse aqui e digitasse um texto lá dentro, Wilton Filho, esse texto, olha só. Como o h1 está dentro do body e o body possui essas configurações, automaticamente o filho do body, que é o h1, então vai receber, vai herdar essas configurações. E aí, vamos agora colocar o seguinte. Suponhamos que eu tivesse agora um texto assim, um parágrafo, né? E aqui eu tivesse assim, sistemas para internet. Se eu quisesse que esse para estivesse em itálico, eu deveria colocar a tag em, neste lugar aqui. Ok? Então, nós temos h1 é filho de body, então vai receber essas propriedades e esses valores. O p dá dentro de body, também vai receber essas propriedades e esses valores. O em, por estar dentro do p e o p estar dentro do body, o em também vai receber essas configurações. Mas, aqui, está nos questionando o seguinte. E se houvesse apenas o elemento em com a fonte arial, o que fazer? Vamos ver essa página aqui no navegador. Nós temos lá, para, está sendo utilizado, neste caso, a fonte sans serife. E se eu quisesse que somente o em tivesse a fonte arial? O que a gente deveria fazer é criar uma regra somente para o em, onde o em eu deveria colocar aqui, fonte family, dois pontos, arial. O que isso significa? O em, ele vai ter, por estar dentro do p e o p estar dentro do body, nós teríamos exatamente essa configuração sendo aplicada ao em. Então, aqui nós teríamos essas duas propriedades. Mas, além de ficar em itálico, esse texto aqui para teria essas duas configurações. Mas, além disso, eu defino aqui como uma regra localizada logo abaixo, que o em não vai ter fonte family sans serife, ele vai ter a fonte arial. Então, nesse caso, o em, quais seriam as configurações que estariam sendo aplicadas a esse texto aqui? O que tem no em, que é o fonte family arial. E por estar dentro do p, eu teria também a aplicação do line 8. Tudo bem? Vamos ver como é que ficaria. Vamos salvar. E vamos ver que ao dar f5 aqui, o para vai mudar o tipo de fonte. Quer ver? F5. Talvez muito imperceptível aqui, né? A gente pode até colocar um outro aqui para vocês verem. É text decoration para ver que isso está sendo aplicado. Under line. Muito bem. Ó, f5. E lá está. Tá joia? Porque aqui a fonte está muito parecida a sans serife com a arial. Muito bem. Então, é assim que nós fazemos, então. Ok? Vamos continuar, então. A conclusão que a gente pode fazer, por enquanto, até agora, de herança é a seguinte. Na CSS, ou seja, nas folhas de estilo encadeadas, a regra mais específica será sempre utilizada. A regra específica, aquela mais interna, é sempre a mais utilizada. Não é que é a mais utilizada. É aquela que vai ser utilizada. E o garotinho ainda fala aqui. E não discuta comigo. Ok? Muito bem. Vamos passar agora para o segundo conceito desta videoaula de hoje. O primeiro foi herança. E o segundo agora é classe. Como criar um estilo diferente para cada parágrafo? Como assim? Da seguinte forma. Suponha que eu coloque aqui uma regra para o P. Digo o seguinte. Back, ground, color. Eu quero a cor de fundo. Yellow. Se eu vier aqui no corpo da página, se eu vier no corpo da página e escrever o seguinte parágrafo. Wilton Filho. E eu colocar assim, outro parágrafo. Web design. O que isso significa? Que todo parágrafo na minha página vai ter a cor de fundo amarelo. Então, aqui vai ser amarelo e aqui vai ser amarelo. Vamos visualizar isso no navegador. F5. E aqui está amarelo e amarelo. A pergunta aqui é o seguinte. Como criar um estilo diferente para cada parágrafo? Como, por exemplo, definir a cor de fundo do primeiro parágrafo para verde e a cor de fundo do segundo parágrafo para azul, por exemplo? Ok? Este é o objetivo, então, deste slide. Vamos lá. Cria uma página contendo três parágrafos. Vamos lá. Vamos criar, então, uma página contendo três parágrafos. Nós já temos dois aqui. Vamos inserir, então, só mais um. Vamos colocar aqui. Sistemas para internet. Internet. Nós temos, então, os três parágrafos. Próximo. Cada um possuindo as seguintes configurações. Estilo o primeiro parágrafo, a cor do texto deve ser vermelho e a cor de fundo cinza. Puxa, como criar, então, para este primeiro parágrafo, a cor de fundo vermelho, ou, desculpa, a cor de fundo cinza claro e a cor do texto vermelho? Bom, para o primeiro é fácil. Quer ver? A cor de fundo cinza, então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar o cinza e a cor do texto vermelho. Pronto. Se eu fizer isso aqui, todos os textos vão ficar com a cor de fundo cinza e o texto vermelho. A cor de fundo cinza e o texto vermelho. Só que o segundo parágrafo, a cor do texto deve ser azul marinho e a cor de fundo azul claro. E assim sucessivamente. Tá bom? Para a gente poder fazer isso aqui, a solução é utilizando exatamente esse conceito. Classe. Como criar classes em CSS? A gente faz o seguinte. A gente coloca o seletor, coloca o pontinho e dá o nome que a gente quiser. Por exemplo, primeiro. Então, P é toda tag P. Só que agora eu vou criar aqui um identificador. Primeiro. Então, eu coloco o pontinho. Isso aqui significa que eu estou criando uma classe. Algo específico para um elemento. Em seguida, eu dou o nome para esse elemento específico. E agora eu vou fazer isso aqui. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Esse vai ser o meu segundo parágrafo. E esse vai ser o meu terceiro. Tá joia? O segundo parágrafo, a cor do texto é azul marinho. Então, vamos apagar isso aqui. Vamos definir aqui um azul marinho. Azul marinho, vou colocar como se fosse esse azul escuro aqui. Tá joia? E a cor de fundo vai ser azul claro. Então, vamos apagar isso aqui. Vamos escolher um azul claro aqui. Pronto. Tá joia? O terceiro parágrafo vai ser verde escuro, a cor do texto. Aqui, então, nós vamos trocar por esse verde escuro aqui. E a cor de fundo amarelo claro. Eu vou colocar aqui yellow. Pronto. Agora, uma coisa que nós precisamos fazer aqui para que isso funcione é o seguinte. Não basta vir aqui e colocar primeiro, segundo e terceiro. Se a gente salvar isso aqui e visualizar no navegador, olha só. Não vai acontecer absolutamente nada. Para que eu possa aplicar essa palavrinha primeiro, segundo e terceiro aqui, eu devo vir nesse parágrafo e falar o seguinte. Class vai ser o nome do atributo que eu vou utilizar. Já vou fazer isso para os outros parágrafos. Olha só. Faço isso. E agora aqui eu vou falar qual é o nome da classe que eu quero utilizar. Aqui eu poderia colocar aqui dentro, terceiro, segundo, enfim. Mas eu quero que esse seja o meu primeiro. Eu quero que esse seja o meu segundo. E eu quero que esse seja o meu terceiro. Pronto. Vamos visualizar isso no navegador. Depois de ter salvo, F5. Aí está. O primeiro parágrafo com as configurações dele, o segundo parágrafo e o terceiro. Tudo bem? Então, isso aí é o que está pedindo aqui nessa primeira parte desse exercício. Cada parágrafo vai ter a cor do texto e a cor de fundo diferente um do outro. Mas tem um detalhe aqui. Observação. Todos devem utilizar fontes sans serif e tamanho 11 pixels. Vamos ver como é que a gente faria isso. Então, este aqui eu poderia colocar fontes family sans serif e o tamanho da fonte, fontesize, 11px. Tudo bem? Só que todos os parágrafos devem ter isso. Se eu fizer isso aqui só para o primeiro, essa configuração vai ser aplicada somente para o primeiro parágrafo. E eu quero que todos tenham essa configuração. Então, no caso, eu poderia fazer isso aqui. É uma solução. Todos os parágrafos agora têm exatamente como foi pedido lá no enunciado. Mas isso não se torna muito interessante, porque se eu quiser dar manutenção, por exemplo, em um parágrafo, e eu quisesse, por exemplo, que todos os parágrafos tivessem a mesma configuração do primeiro, eu deveria ter que ficar atualizando isso em cada uma das minhas classes. Uma forma muito simples de resolver isso é assim. Eu vou recortar isso aqui. Em cada parágrafo, eu vou deixar somente as configurações que são particulares para cada um desses parágrafos. E aqui embaixo eu vou criar assim, p, e faço isso aqui. Por quê? Aí eu digo que todo p da minha página vai ter fonte, family, sans, serif, e o fonte size vai ser 11 pixels. Então, todo p tem exatamente essas configurações. Só que o primeiro parágrafo, além de ter todas essas configurações do p, ele tem também essas configurações. Então, a moral da história aqui. Este primeiro parágrafo, ele tem essas configurações, mais essas duas configurações. O segundo parágrafo tem essas configurações e essas configurações, e assim sucessivamente. Vamos agora salvar e atualizar a nossa página. Olha lá, que bacana. Agora nós temos a solução daquele problema sendo apresentado aqui para vocês. Tudo bem? Vamos continuar? Próximo slide, então. A solução aí é classes. Ah, e uma coisa importante que eu coloquei aqui, que é case sensitive. Toma muito cuidado, porque se você colocar aqui o segundo começando com letra maiúscula, e você digitar aqui segundo com letra minúscula, olha o que vai acontecer na sua página. Você não tem aquele efeito sendo exibido aqui. Tá bom? Então, toma cuidado. Da forma como você digita aqui, deve ser utilizado aqui embaixo. Ok? Vamos continuar. Crie uma regra para aplicar as mesmas configurações do primeiro parágrafo ao elemento block coach. Vamos utilizar o conceito de classe. Nós queremos fazer o seguinte, nós queremos que essa mesma configuração aqui possa ser aplicada a este elemento aqui. Block coach. Tá joia? Então, vamos colocar um texto aqui. É outro texto. Muito bem, vamos salvar isso aqui e vamos visualizar isso no navegador. Tá lá, outro texto. Só que este outro texto deve ter a mesma configuração do primeiro parágrafo. Como é que a gente faz isso? Vírgula, block, coach. Certo? Isso significa que tanto isso, vírgula, quanto isso, devem possuir essas mesmas configurações. Olha lá. F5, nós temos agora sendo aplicado aqui. Só que tem um detalhe. O exercício pediu que a gente utilizasse o conceito de classe para resolver esse problema. Não o conceito de agrupamento de seletores. O agrupamento de seletores é quando eu preciso que mais de um seletor utilize as propriedades daquela regra. Para isso é só colocar a vírgula. E a solução aqui, como nós precisamos utilizar a classe, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dizer que esse primeiro, olha o pontinho. Quando eu coloco o pontinho aqui entre o seletor e o nome da classe, isso significa dizer que essa classe só vai ser aplicada a quem? Aquele seletor. No caso, eu quero criar uma classe genérica que pode ser aplicada para qualquer tag. H1, H2, H3, P e assim sucessivamente. Como é que eu faço para resolver esse problema? A gente vai apagar tudo isso e vai colocar simplesmente ponto primeiro. Eu não associo o nome da classe a nenhum seletor. Então, isso aqui vai ficar agora genérico. Olha que bacana. Então, ponto primeiro é uma classe que pode ser utilizada para qualquer elemento. Desde que eu utilize quem? O atributo class. Então, se você for assim, o P vai utilizar a classe primeiro. O block quote também vai utilizar a classe primeiro. Olha que bacana. Vamos ver se isso funciona. Vamos atualizar aqui o navegador. E agora sim, nós temos o mesmo efeito anterior sendo exibido aqui no navegador com uma solução agora diferente, utilizando o conceito de classe. Maravilha? Muito bem. Essa foi a solução deste quinto problema aí. Com relação ao exercício 4, o enunciado do exercício 6. Com relação ao exercício 4, que é este aqui. Tá bom? Criar uma página HTML contendo os elementos tags abaixo. H1, H2, P, block quote, H3. E para cada um deles, aplique as configurações dos parágrafos conforme descrito a seguir. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer. Vamos apagar aqui o nosso body. Ele está dizendo o seguinte. Eu quero um H1. Vamos colocar texto 1. Ele está querendo um H2. Um H2. Texto 2. Um P, um block quote. Um P, texto 3. E aqui um block quote. Block quote. Tá jóia? E aqui, por último, um H3. Um H3. Esse é um texto 5. E esse aqui nós vamos alterar para texto 4. Tudo bem? Ele está dizendo o seguinte. Tanto o H1 quanto o H2 devem receber a configuração do primeiro parágrafo. Nós já sabemos que o primeiro parágrafo é só tirar o P, para ele ficar genérico, vir aqui e fazer isso aqui. Class primeiro. Tanto o H1 quanto o H2 precisam ter a configuração lá do primeiro parágrafo. O P e o block quote, configurações do segundo parágrafo. O P vai ter configuração. Vamos tirar agora esse Pzinho daqui, para ficar uma classe genérica. E já vamos tirar isso aqui também do terceiro. E agora vamos falar assim, o P e o block quote vai ter segundo. É esse mesmo o nome que a gente criou, não é? Então, tá lá. Class segundo. E aqui nós temos o block quote class segundo. E o último vai ser class terceiro. Vamos ver? Contra o F12. Tá lá. Tanto o primeiro quanto o segundo tem a configuração do primeiro parágrafo, do segundo parágrafo e do terceiro parágrafo. Então, isso é o que está nos pedindo neste exercício. A conclusão que a gente tira é o seguinte. Quando a gente quiser utilizar uma classe genérica, basta que a gente, então, faça a supressão do nome do seletor aqui. Ou seja, retire o nome do seletor para que essa classe fique genérica, tá? A gente pode usar ela agora onde nós estivermos interessados, desde que a gente utilize o atributo class. Ok? Vamos continuar, então. O exercício número 7 diz o seguinte. Crie uma página HTML contendo apenas um único parágrafo. Vamos lá. Criar uma página HTML contendo um único parágrafo. Então, está aqui o parágrafo. P. Wilton Filho. Aplique a este elemento, ou seja, a esta tag, as três regras abaixo. Puxa, nós temos três regras agora. Cor texto. Vamos apagar isso aqui, que não nos interessa agora. Tá joia? Então, vou criar aqui. Cor texto. É o nome da minha classe. Aqui, color red. Color, dois pontos, red. Próxima regra. Fundo. Início e fim. Background color. Yellow. Pronto. Espaçamento agora. Então, vamos lá. Criar mais uma regra. Espaçamento. Início e fim. E agora nós temos line height. Line height. De dois. Espaçamento duplo. Dois em M, ou simplesmente dois. Tá? Mesma coisa. E aí, tá dizendo o seguinte, como é que a gente faz agora para aplicar três classes no único elemento? A gente aprendeu que para aplicar uma única classe, basta que a gente colocasse quem? O nome da classe. Agora, como é que eu faço para aplicar ao mesmo tempo esta, esta, esta neste elemento aqui? Bom, a solução para isso é colocar o nome de cada classe dentro da aspas, separadas por espaço. Dessa forma. Espaçamento. Então, o nome da primeira regra, o nome da segunda e da terceira. Feito isso, basta só a gente salvar e atualizar aqui. Então, nós temos a cor de fundo amarelo. Nós temos a cor do texto vermelho. E aqui, como nós não temos muitas informações, né? Se a gente tivesse bastante informações dentro deste paráforo, o espaçamento entre cada uma das linhas seria espaçamento duplo. Então, a conclusão deste slide é o seguinte. Quando nós estivermos interessados em aplicar mais de uma classe a um determinado elemento, basta, então, que nós separemos eles pelo espaço. Ok? Muito bem. Nós vimos, então, o seguinte. Que quando eu quero aplicar essas propriedades aqui a mais de um elemento, o que a gente faz? A gente coloca o nome do seletor, vírgula, o nome do outro seletor, vírgula, assim sucessivamente. Como é que isso chama? Agrupamento de seletores. Faça isso, isso, aplique para este, depois este, depois este, e assim sucessivamente. Só que tem um detalhe. Em alguns lugares, a gente consegue, em alguns códigos aí, de algumas páginas, a gente consegue identificar que, às vezes, algumas pessoas esquecem a vírgula. O que pode acontecer neste caso? Muito bem. Não é que as pessoas esquecem. É porque é possível fazer isso. Quer ver? Vou criar aqui para vocês. Teste. Então, vamos colocar aqui direto o P. Tá bom? Vamos usar aqui, não vamos criar classe, não. P. E eu vou colocar assim, ó. Back, ground, color. Tá joia? Background, color. Vou colocar aqui, yellow. Muito bem. Aí, eu vou criar aqui um parágrafo. P, né? Ó, Wilton, de Paula, filho. Muito bem. Um exercício muito simples. Vai estar lá, amarelo, cor de fundo. Aí, eu venho cá e coloco isso aqui, strong. Se eu colocar strong e aplicar o strong aqui, web, design. Significa, tanto o strong quanto o P vão ter cor de fundo amarelo. Tanto isso aqui quanto isso aqui vão estar com a cor de fundo amarelo. Maravilha. Agora, quando eu tiro essa vírgula aqui, olha o que acontece. Vamos salvar e atualizar. Absolutamente nada aconteceu. Sabe por quê? Agora, eu vou fazer isso aqui para vocês, ó. Strong. Vou retirar isso aqui e colocar aqui. Agora, dá uma olhadinha. Olha lá, agora está amarelo. O que está acontecendo aqui? Isso aqui é interpretado da seguinte forma. Quando a gente coloca dessa forma, o espaço ao invés da vírgula. Que toda tag strong dentro de P vai receber essa configuração. Então, somente strong dentro de P vão receber essa configuração aqui. Então, esse strong aqui está dentro de algum P? Não. Por isso que ele não aplicou essa propriedade a este texto aqui. Está joia? Olha lá. F5. Nós temos o Paula em amarelo. Tudo bem? Como é que isso chama? Seletor contextual. Ou seja, somente naquele contexto, strong dentro de P, que essas propriedades são aplicadas. Tudo bem? Tudo bem. Mais um exercício aqui para a gente poder finalizar essa segunda parte, que é a definição de classe. Vamos criar uma página HTML contendo apenas um único parágrafo. Tá joia? Eu vou aproveitar esse aqui. Contendo apenas um único parágrafo. Wilton Filho. Pronto. Está aí. Wilton Filho. Tá? Aplica ao mesmo tempo a este elemento as três regras abaixo. Vermelho, azul e verde. Vermelho. Vermelho, né? E agora vamos fazer assim. Azul e verde. Vermelho, azul e verde. Tá joia? Vermelho, azul e verde. Então, as cores aqui vermelho. Red, blue e green. Tá joia? Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos criar essas três regras nessa sequência. Qual cor será aplicada ao texto? Vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos aplicar as três classes. Na sequência. O vermelho, o azul e o verde. Nós já aprendemos quando nós precisamos aplicar mais de uma classe. Basta colocá-los dentro das aspas e separá-los, o nome das classes, por espaço. Nesse caso, como nós temos regras onde as propriedades são as mesmas, a dúvida é a seguinte. Qual vai ser a cor aplicada? O vermelho, o azul ou o verde? O vermelho, o azul ou o verde? Olha só. Qual cor será aplicada ao texto e por quê? Vamos ver? Vamos abrir isso aqui no navegador. Atualizar. Olha só. Foi aplicada a cor verde. Por que será aplicada a cor verde? Vamos inverter. Vamos colocar o verde aqui como o primeiro. Tá joia? E vamos deixar aqui o azul aqui. Será que agora a cor azul vai ser aplicada? Vamos ver. Ctrl S e vamos atualizar aqui. Não. Continua sendo a cor verde. Qual é, então, a conclusão que a gente consegue obter disso aqui? Na verdade, não é aqui nessa linha a última regra que vai definir a propriedade dominante. Na verdade, é o seguinte. É a última regra que for declarada aqui é que vai prevalecer. Quer ver? Eu vou colocar aqui o vermelho para vocês verem. Como a última regra. Como é a última regra, a cor vermelha vai sobrepor. A verde sobrepõe a azul e a vermelha vai sobrepor a verde. Então, nesse caso aqui vai sair vermelho, apesar de que o vermelho está aqui em segundo lugar. Quer ver? F5. E aqui nós temos a cor do texto vermelho. Tudo bem? Espero que vocês estejam compreendendo. Tá ok? Mudança de prioridade. A mudança de prioridade é o seguinte. Quando nós temos, por exemplo, P vírgula strong. E aí nós temos aqui o seguinte. O strong, tanto o strong quanto o P vai ter cor azul. Então, aqui vai sair azul. Não vai? Hum, não. A gente viu o seguinte. Que essa regra aqui foi criada depois dessa. Então, o strong nesse caso aqui, vermelho, é o que vai ser aplicado nesta mensagem aqui. Se eu quisesse que esse blue aqui fosse implementado, basta que eu coloque, então, na frente aqui, essa declaração aqui, ó. Exclamação important. Então, nós fazemos o seguinte. Pega esse ponto e vírgula aqui e arrasta ele um pouquinho mais para a direita. Tá jóia? E a gente colocaria aqui, então, depois do blue, exclamação important. Significa, então, que esse aqui ia ser aplicado e não esse aqui. Ok? Vamos continuar, então. Isso aqui está relacionado com o exercício anterior. Fica como exercício para vocês. O modelo de caixa é uma coisa muito simples e muito útil em CSS. A ideia aqui é o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês. Quando a gente vai construir layouts em CSS, a gente utiliza muito esse conceito aqui, ó, de caixas que vocês estão vendo aqui. Tá bom? Eu vou demonstrar para vocês, na prática, o que nós temos aqui sendo exibido nesta imagem. Tá ok? Quando a gente constrói uma caixa, uma caixa é utilizada por uma série de aspectos. Criar, por exemplo, aqui um menu do lado esquerdo, uma seção de conteúdo no centro da página, uma seção aqui de banners, uma seção aqui na parte superior com o menu, por exemplo, administrativo, na parte inferior aqui com rodapé. Tudo bem? Então, a gente vai fazer o seguinte. Uma tag muito bacana para se construir caixas é a tag div. O que a tag div faz? Absolutamente nada, em termos de configurações. Nada entre aspas. Quer ver? Por exemplo, suponhamos que eu coloque aqui assim, ó, web design. E embaixo eu coloco o texto o Wilton Filho. Vamos tirar esse div por enquanto. Vamos salvar isso aqui e vamos atualizar. Então, tem lá. Web design, Wilton Filho. Tá jóia? O que o div faz é o seguinte. Tudo que é colocado dentro de div, ele, primeira coisa, ele pula uma linha antes e pula uma linha depois. Então, significa que o Wilton Filho vai ficar em uma linha logo abaixo do web design. Qualquer texto que fosse colocado aqui embaixo vai ser colocado em uma linha abaixo de Wilton Filho. Quer ver? F5. Aqui está o Wilton Filho. Tá jóia? Muito bem. Então, o div é uma tag que é muito utilizado para a construção de layouts de páginas para a internet e todo o texto, toda a informação que é colocada dentro de div, por default, a informação, então, ela afasta o que estiver acima e o que estiver abaixo quebrando uma linha. Tá jóia? Antes e depois. Muito bem. Vamos criar uma caixa. Criar uma caixa é definir para ela o seguinte. Isso aqui, ó. Borda, tanto superior quanto inferior, quanto uma borda do lado direito, uma borda do lado esquerdo. É definir a largura dessa borda, o espaço que essa borda vai ter em relação à caixa de cima, que a gente chama isso de margem, o espaço em relação à caixa de baixo, que é a margem na parte de baixo, a margem que a gente chama de bottom, a margem do lado esquerdo, a margem do lado direito. Uma outra coisa que a gente define dentro de uma caixa é o espaçamento entre o texto e a borda da caixa. Vamos ver isso na prática. Vamos criar o seguinte. Uma caixa. Aqui está a minha página. Por enquanto, isso aqui não está com cara de caixa. Tá jóia? Para a gente criar uma caixa aqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, ó. uma classe, ponto, caixa, início e fim. Eu vou falar que essa caixa aqui vai ter borda no topo. A borda do topo vai ser um pixel de largura. A borda na parte de baixo vai ter também um pixel de largura. A borda do lado esquerdo vai ter um pixel de largura. E a borda do lado direito, border right, vai ter um pixel de largura. Agora, vamos aplicar essa classe a esta nossa div. Class igual a caixa. Tudo bem? Vamos atualizar. Opa! Class caixa. Ah! Não adianta eu definir somente a largura da borda. É importante eu definir a cor da borda. Tá jóia? Então, nós vamos colocar aqui red. E além disso, é preciso que eu defino o estilo da borda. Border style. O estilo dela, vou falar que é uma borda sólida. Tá jóia? aí está agora, então, a nossa caixa. Quando eu digo sólida, ela pode ser pontilhada. Quer ver? Tá vendo? Vou dar um zoom para vocês verem. Uma borda pontilhada. Tá jóia? E assim sucessivamente. Vejam bem, eu gastei aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas, seis propriedades para construir uma borda de uma caixa. A gente pode otimizar isso aqui. A gente vai apagar isso aqui e simplesmente colocar border. A gente define a cor red espaço 1px e falar que ela é sólida. Isso significa que ela vai ser vermelha para todas as bordas, vai ser 1px tanto para cima quanto para baixo, quanto para direita quanto para esquerda e ela vai ser sólida. Olha só, F5, nós temos uma forma mais simples. Tá bom? Vamos criar uma caixa embaixo desta aqui utilizando a mesma classe. Então, aqui nós vamos colocar web design. Tá joia? Vamos dar F5. Aqui nós temos uma outra caixa. Como é que a gente faria, por exemplo, para dar um espaço entre uma caixa e outra? Tá ok? Nós vamos primeiro começar o seguinte, eu quero pegar essa caixa que eu tenho aqui e fazer o seguinte, primeira coisa que eu vou fazer, antes de dar um espaço entre uma caixa e outra, eu quero fazer o seguinte, eu quero criar um espaço dentro da caixa, porque o texto está muito colado com as bordas. Como é que a gente faz isso? Usando essa propriedade padding. Se eu colocar padding left, ele vai dar um espaçamento somente aqui à esquerda, quer ver? De 10 pixels. Então, nós teríamos isso aqui, no espaçamento de 10 pixels à esquerda. Se eu quisesse o espaçamento à direita, padding right, e assim sucessivamente. se o espaçamento for o mesmo entre todas as direções, tanto no topo, quanto à direita, e assim sucessivamente, a gente só coloca padding 10. Ele vai dar um espaçamento, tanto em cima, quanto do lado direito, quanto embaixo, quanto do lado esquerdo. ok? Então, nós estamos exatamente aqui, já vimos as bordas, os paddings, e agora nós vamos ver as margens. As margens é para dar um espaço entre uma caixa e outra. Então, vou fazer o seguinte, essa caixa minha, se eu colocar margin somente aqui, e colocar 10px, ele vai criar uma margem do lado esquerdo de 10px, em cima de 10px, do lado direito de 10px, e na parte de baixo 10px. Vamos ver? Vamos salvar isso aqui e vamos visualizar isso aqui, F5, aqui está o espaçamento de 10px. Se eu quisesse o espaçamento apenas na parte de baixo, poderia colocar paid in bottom. Então, nós teríamos isso aqui, F5, deu o espaçamento somente essa caixa de 10px, essa caixa de 10px, e assim sucessivamente. Ok? Então, é dessa forma que nós construímos caixas em CSS. Nós vamos ver em uma próxima videoaula como construir o layout de uma página utilizando CSS e esse conceito vai ser de suma importância para que a gente possa construir um layout de uma página utilizando esse conceito. ok? Bom, para a gente poder, isso foi a terceira parte dessa videoaula, a criação de caixas. E para a gente poder finalizar agora, eu vou mostrar para vocês um dos recursos mais fascinantes em CSS, que é justamente nós fazemos o seguinte, ao invés de nós colocarmos o CSS dentro aqui de uma página HTML, a gente vai pegar o CSS, retirá-lo dessa página e colocar no arquivo externo. E nós vamos criar várias páginas HTML que utilizam exatamente as configurações que estão localizadas no arquivo externo. Como é que a gente faz isso? Muito simples, vamos vir aqui em File, New, na minha ferramenta e vou criar aqui um novo arquivo. Pode ser um arquivo em branco qualquer, no bloco de notas, enfim, não tem problema nenhum. A única restrição é que você salve a extensão desse arquivo com a extensão .css. Então, nós vamos fazer o seguinte, deixa eu fechar isso aqui, um arquivo que eu tinha aqui, nós vamos fazer o seguinte, como é que a gente cria então esse arquivo externo? Primeira coisa, criando um arquivo novo e agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar a nossa regra, recortá-la e vamos colá-la aqui. Não há necessidade de colocar style type, a única coisa que a gente faz é colocar a nossa regra lá dentro, ok? Vamos salvar isso aqui, o nome do arquivo que eu vou dar aqui vai ser o seguinte, vai ser estilos.css, mas pode ser qualquer nome, desde que você salve com a extensão .css. Vamos salvar isso aqui, pronto, já tenho o meu arquivo pronto aqui, esse arquivo existe, porém eu não consigo acessá-lo a partir dessa página HTML. Como é que a gente faz? Eu vou apagar agora o style type, que eu não vou precisar mais e vou colocar a seguinte instrução, link, real, style sheet, vai ser o tipo de relacionamento, folhas de estilo, type, o tipo do arquivo é css, e agora é a parte mais importante, é onde eu digo, onde eu informo aqui, como é que eu faço para poder acessar aquele arquivo? No meu caso, olha que interessante, deixa eu mostrar aqui para vocês, c2 pontos, usuários, Wilton Filho, bom, deixa eu ver onde é que eu estou salvando isso aqui, arquivo, salvar como, estou salvando isso aqui, nessa pasta aqui, EAD Web Design, e aqui eu tenho meu arquivo css junto com a minha página html, tá bom? É importante que você saiba onde está esse arquivo para que você possa referenciá-lo aqui corretamente, então eu vou vir aqui em Browse, vou clicar aqui, ok, e ele já traz então o meu arquivo aqui para mim, isso está sendo exibido dessa forma, porque tanto o arquivo estilos.css quanto o html estão juntos, ok? Vamos salvar isso aqui, e agora nós vamos fazer o seguinte, está pronto, eu criei o meu arquivo css contendo apenas a minha regra, criei o meu arquivo html, linkei o meu arquivo css à minha página html, e agora essa caixa aqui que eu criei essa classe, eu posso usar ela aqui tranquilamente, quer ver? Ctrl S, vamos visualizar isso aqui no navegador, F5, olha que bacana, se eu vier aqui nessa caixa e trocar, por exemplo, vamos colocar aqui Background Color, a cor de fundo aqui vai ser yellow, está joia? Quando eu salvo o arquivo css, não tem necessidade de eu salvar quem? O html, basta que eu vá então na minha página html, F5 aqui atualizar, e o que é mais fantástico, toda atualização agora que eu fizer nesse arquivo aqui, automaticamente se propaga no arquivo que tiver o que? Blincado, quer ver? Eu vou criar um arquivo novo para vocês, novo, arquivo html, por enquanto isso aqui eu não vou precisar, vamos apagar isso aqui e vamos tirar essa meta aqui, ok? E agora qualquer coisa que eu fizer aqui, div, class, caixa, teste, vamos salvar essa página, salvando, página 04, ponta html, ok? e vamos visualizar essa página no navegador, vocês vão ver que não vai funcionar, por que que não funcionou? Porque eu não importei, eu não linkei, então link, real, style, sheet, type, text, css, href, como eu salvei essa página junto com o meu arquivo, então eu posso colocar direto aqui assim, vou salvar isso aqui, olha lá, F5, maravilha, então eu tenho essa página e essa página utilizando o mesmo arquivo, e o que é fantástico é o seguinte, se eu vir cá e trocar isso aqui para blue, por exemplo, e colocar a cor do texto aqui para branco, white, olha o que que eu tenho, eu salvo apenas o arquivo css, e se eu tiver um milhão de páginas, eu não tenho necessidade de ir lá em cada uma delas e salvar isso não, a única coisa que eu preciso fazer no navegador é atualizá-lo, olha que fantástico, tá joia? e isso otimiza bastante o desenvolvimento das nossas páginas, tudo bem? Parabéns, então, se você conseguiu chegar até aqui e conseguiu colocar em prática tudo o que você viu, significa que você teve um ótimo aproveitamento, e para que seu aproveitamento ainda possa ficar ainda melhor, eu sugiro que você faça diversos exercícios, comece a colocar em prática tudo isso que você está vendo neste curso e principalmente nesta videoaula, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima videoaula.